Então estamos vendo a mansão que o Lan vai comprar agora com o Dauta Corretora aí, atende os seus. Eu quero pegar, realmente eu quero pegar a mansão aqui, não é essa daqui não, é essa daqui pessoal, o que me dera pegar é essa daqui, eu não estou no pique ainda de pegar essa, mas o título do vídeo vai ser, mansão do Lan. Mas aí, pessoal, estamos vendo aqui, aliás, com a ajuda de vocês, estamos escolhendo aí a mansão Raim, aliás, mano, eu estou ficando cansado do Toguro, o Toguro toda hora me liga, me fala, tem uma nova mansão agora, agora é mansão do esporte, mansão do game, mansão eu falei, caralho, mano. Não, nós estamos escolhendo a mansão do game, estamos escolhendo tudo aqui, e o Dauta está dando ajudinho aí para nós, inclusive o vídeo, vai ter gravação aqui também do drone, vai ter gravação com o drone também. Ele é corretor, ele é pioneiro em gravar as casas e mostrar aí, o bom que essa tem quadro de futebol, imagina, amigos do Toguro versus amigos do Lan. Vou fazer, vou fazer aqui, ó. Aí, pessoal, essa daqui não é querendo falar, não, pirei, tem espaço para academia já, tem espaço para festa. Vou te ver de quarto. Não, não, saiu de tudo, tem até o furô fora de... é o quê? Qual o nome daquele ali? É o furô mesmo? Qual o nome daquele negócio ali? Hidromassagem ali gigante ali, hidromassagem está para entrar 10 leis lá. Então, estamos... Galera, acompanha, mano, eu estou gravando tudo o que eu estou fazendo, passo a passo, para vocês entenderem o final. Mas está escolhendo algumas casas, essa é uma que está no pente, só que ela está em reforma. Ela está pronta para a documentação, está tudo certo para ficar com a gente. Então, vai depender mais do proprietário do que da nossa parte. Rapaziada, está correndo atrás para reformar em duas semanas aí. Você vê que a piscina estava jogada, parece que o antigo locatário deu problema aqui. Ó, sujou pra caralho, tem um campo de futebol, velho. Então, vamos ver, acompanha, peço que vocês acompanhem para saber o final, velho. É muita coisa, até eu nem sei, né, o que está fazendo, o que está acontecendo, mas no final... Gostou, gato? Muito linda! Ela é muito linda. Enorme! Enorme, a casa é realmente uma mansão, né? E, mano, sabe o que é mais engraçado? O proprietário da casa está ali lavando o carro aonde ele transportou a areia, velho. Ou seja, o cara está trabalhando para reformar a casa. Você entendeu alguma coisa ou não? O tiozinho limpando ali, trabalhando? Pessoal, não sei se vocês viram ali quem é o proprietário da casa. Você mostrou agora que era o proprietário da casa? Não, eu mostrei de longe, não dá nem para saber quem é. Pessoal, eu cheguei ali, eu falei, caramba, os pedreiros daqui é milhão, não, o cara não é o pedreiro não, o dono da casa. Eu falei, ah, legal. Não, o cara é milhão, entende? Para vocês verem. Tipo, na maioria das vezes, a gente acha que a pessoa que vai ter um pataco, um carvão, é uma pessoa que vai chegar ali, né? O hamburguinho, não, o cara chegou aí, está tranquilo aqui, está trabalhando aqui, você expulsa aqui, é o condomínio. Porque está trabalhando aí, fala, pô, está incomodando. Mano, está trabalhando mais que os pedreiros, mano, o mundo está até doido, está molhando aqui, caramba. A simplicidade é tudo, né, mano? A humildade é tudo aí. Fique de exemplo. Fique de exemplo, né? Aquele dia que o dizima foi também na mansão, você viu lá, as pessoas que são gigantes, são simples. Chinelão. Então você que está na sua casa aí, fique de exemplo. O dinheiro está na sua conta e a sua mente tem que fazer um milhão, o resto é se foda. É isso aí, palavra da poesia do Lã. Academia ali, então, galera, está tudo no pente. Vai depender agora do nosso setor jurídico aí, é uma casa de valor alto. Quanto vale dar uma casa dessa? 7 milhões e meio, 8 milhões. 8 milhões, velho. Quem tem 8 milhões na conta, você tem, pai? 8 milhões assim para dar? Agora não. Você já teve 1 milhão na conta, pai? Já. Hoje em dia, eu não tenho mais na conta, mas hoje em dia eu tenho bens. Mas se eu tivesse pensado antes, eu teria mais e teria uma casa dessa daqui, mano. Então, enfim, fica muito de exemplo, mano. Eu vi um tiozinho ali, o cara, o cara bem, sabe? Correria. O cara está bem estruturado e ao mesmo tempo é correria. Então, mano, isso daí é exemplo para a gente, tá ligado? Daí eu não tenho o que falar. Acho que é exemplo para vocês, exemplo para nós. Não tem nem o que falar, irmão. O que foi? Estava sujo aí? Não, ela funcionou? Que coisa linda, olha. Olha a jacuzzi ali que fica, tá ali, né? Olha. Então, galera, acompanha aí. O conteúdo está vindo, está acontecendo. Temos que produzir demais. Eu nem imagino o quanto vem de luz, água. Eu estou anotando tudo o que eu estou gastando esse mês na mansão atual que a gente está para ter mais ou menos uma ideia de onde eu estou me envolvendo, né? A gente pode falar de infeliz, do nada, pô. Um ponto de empreendimento. Um ponto de valor. Não deu certo. Falta o cão arrependendo. Mas eu nunca pensei assim na minha vida, não. Nunca. Desde a mansão maromba, nunca pensei em voltar de ré, sabe? E falar aí se der errado, não, irmão. Não vai dar errado, tá ligado? Não vai. Porque eu estou dando meu sangue. Eu estou dando minha energia. E só dará errado se um dia eu parar de dar energia para cá. Então, não vai dar porque eu não quero. Porque eu quero progresso. Eu quero coisa boa. Eu quero bugar o YouTube, irmão. Eu, mano, vou até falar do jeito que eu olho no espelho, mano. Eu quero bugar o YouTube. Eu olho sem o espelho, mano. A motivação começa em casa quando eu briso em frente ao espelho fazendo careta, mano. Eu quero bugar o YouTube. Você já fez isso, mano? Eu acho que você fez isso antes de sair de casa e ir para a balada, mano. Eu quero pegar a minha mais garra do rolê hoje, tio. Eu já fiz muito isso. Deu certo. Acompanha. Peço que vocês acompanhem. Então, acompanham, acompanham, acompanham. Porque vai vir conteúdo pesado para vocês. Estamos rodando com o Dauto. Ele tem uma Q3 também. Carro bom, né, pai? Excelente. Estamos aí, ô. Escolhendo a nova mansão do Lã. Já escolheu a sua já, pai? Qual que você mais gostou, hein? A que eu mais gostei não apareceu ainda. Mas vocês vão conseguir... Eu acho que... Não sei, Togo. Não sei. Não sei. Vamos poder conferir aí. Talvez a gente compre lá da casa do Neymar aí. O que você acha? Vamos aí. O Neymar mora na rua nossa, da nossa casa, da nossa mansão Hype. Quem sabe aí o Neymar, né, cola com a gente aí no ano novo. Quem sabe, pai do meu nome. Imagina, ano novo é muito aleatório, pai. Nada é possível. Nada é possível. Olha, eu já passei por coisas aleatórias na minha vida. Aliás, estar com você agora é um negócio... É uma parada aleatória, né? Tipo assim, o cara saiu do funk pra treinar. Eu tô me sentindo no Rodolfo Caúcho, então, mano. Mas você tem um motivo, pai. Não tem, Sabrina? Não, hein? Ele tem um motivo. Eu acho. Eu também acho, pai. É motivação, é motivo. Não, eu acho que você tá com um olhar de apaixonado. Não, eu acho. Eu acho, pai. Tá com um olhar diferente. Tá com um olhar diferente. Sua vida tá mais florida. Tá colorida. Você que tá gostando de alguém e não quer contar pra ninguém. Não. Aí você jogou a... Não deu 100 mil likes lá? Que eu ia falar que eu ia falar quem... Deu, acho que ia deu, Jair. Será? Deu, velho. Deu. Deu não, pô? Mentira. Deu? Quer apostar? Que 100 mil, pô? Deu nos 90. Ah, se não deu, eu tava todo nos 10, irmão. E você tava todo nos 10. Me mudaram ontem no grupo da manhã. Não deu, mano. Nós todos quer apostar mesmo? E você tem que contar quem é a pessoa. Quem ia contar era tu. E nós vamos levar pro jantar. Essas duas pessoas. Eu, a pessoa que eu gosto e a pessoa que eu gosto. Ah, ele já dimitiu. Ele já dimitiu. Já tinha o quê? Você acabou de ouvir. Ah, dimitiu, pai. A pessoa que eu gosto. Ei, eu vou descer aqui, meu, pai. Eu vou descer aqui. Vai descer aqui, Jair. Mano, o que que... Confessou, pai. As pessoas também deixaram com vergonha e constrangido no vídeo. Caralho, o Lã tá mudando, hein, pai. Tá constrangido. Quem diria que um dia eu vi isso. Tá, perdi um vídeo aí. Eu nunca pensei que... Pela primeira vez eu tô falando isso. Vida, eu tô confessando. O amor muda as pessoas, né? O amor é certo. Não tem pessoa ir à casa, não. Pegar a casa, não. Então, a casa é mudando. Dois dias de canal. Já somos aí 65 mil inscritos. Eu ainda vou atualizar totalmente esse logo, né? Simplesmente a gente... Qual que era a ideia? A gente colocar um timão, né? Pra ser o logo do canal. E um ET pirata, mano. Que brisa que a gente encontra aqui, mano. Então, deixa eu ver se não tem esses vídeos, né? Eu vou colocar aqui, vai. É timão. Será que timão tem a ver com a parada do... Do... Do barco, velho? Acho que tem a ver, hein, mano. Não anjo muito, particularmente. Então, qual que era a ideia, velho? A gente fazia um timão. Dentro dele, um ET, mano. Tá ligado? Era mais ou menos isso. Dentro dele, um ET, um logo, mano. Um navio pirata. Porque daqui tem a ver com verão. Tem a ver com mar. E a ideia era essa. E a princípio, a gente tá com essa capa. Só que esse ET do Google, tá ligado? Uma parada, tipo... Já existente. E eu pensei em fazer algo... Eu gosto muito do 2D. Gostou muito do Super Nintendo, mano. Comprei bola. Comprei um monte de coisa, velho. Pra sair no conteúdo aqui da Mansão Hype. Então, galera. Você que manja de edição aí. Você que manja de... Né? De logo. Algo do tipo... Ó. É legal. Só que achei que ficou meio dark. Achei que ficou meio dark. Ficou legal. Mas é o que a gente tem pra hoje. E eu gosto de parada meio que 2D. Igual da Mansão Baramba atual, velho. Uma parada mais 2D, mano. Por isso que eu sou fã do Mario World. Ó. Aí, tranquilão, mano. E a galera curtiu esse logo, velho. Então eu pensei em algo... Só o Timão e o ETzinho assim, mano. Então deixa o like. Deixa o comentário. Fideliza. E vamos ver quem vai ganhar isso aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri